Olá! Estou aqui para mostrar para você um pouquinho sobre o curso Além da Precificação. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como organizar corretamente a tabela de precificação do seu consultório. Vou apresentar também um método e ferramentas para você entender quanto cobrar e evitar prejuízos nos seus atendimentos e consultas. Todos aqueles receios que você tem, dúvidas, está no momento certo ou não, estou cobrando o valor certo ou não, é o que a gente vai falar aqui. Antes de começar, quero compartilhar com vocês aqui e deixar bem claro para quem é esse curso. Para profissionais de saúde que trabalham no seu consultório particular ou na clínica particular, que tem domínio sobre os valores a serem cobrados e os reajustes que precisam ser feitos. Então, ele também é aplicado para aqueles profissionais que estão nesse cenário e que não estão sabendo quanto cobrar para os seus atendimentos, se está no momento correto de fazer o reajuste dos seus valores. Eu falo de consulta, mas também de procedimentos, de cirurgias, enfim. É esse olhar global sobre tudo aquilo que você oferece de serviços aos seus pacientes. Também cabe muito bem para aqueles profissionais que querem ter o melhor controle financeiro do seu consultório. Para aqueles que já tentaram reajustar o preço das consultas, mas não tiveram os resultados que esperavam que gostariam que tivesse acontecido. Ok? Vamos falar agora do método que eu montei para o curso de precificação. Como que ele funciona? O método, eu procurei trabalhar um método simples. Afinal, eu sei o quanto é complexo para você. O seu dia a dia, a sua falta de tempo. Então, tem que ser algo simples, claro e objetivo. E o que a gente aborda no curso? Como montar a estratégia inicial, o mecanismo de precificação, uma planilha inteligente de preço, um processo de cobrança bem organizado. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens para você entender melhor. Quando a gente fala sobre montar a sua estratégia para que você monte de uma forma clara e objetiva, o que é isso? É você saber exatamente onde você quer chegar, como você vai chegar, que público você vai buscar, como que você vai encantar esse público, como você vai se preparar fisicamente no seu consultório, mas também na abordagem de marketing, também no atendimento acolhedor. Então, qual é a sua estratégia? Tudo isso que eu acabei de dizer está dentro da estratégia. Daí, vem a questão do mecanismo da precificação. Quais são os pilares que compõem a sua experiência, o tempo de formado, também o público-alvo, também a região de atuação. A gente fala sobre tudo isso no curso, porque isso faz parte do processo de precificação. Te apresento também, e isso eu acho que é um grande diferencial que vai ser muito interessante para você, é trabalhar com uma planilha organizada, onde eu vou mostrar como organizar e por que essas informações precisam estar organizadas e precisam ser alimentadas continuamente para que você enxerguem, para que você possa entender como que o seu negócio está caminhando. E além da planilha organizada, também entra aí algo importante, você montou a estratégia, você sabe como precificar, você já está organizado, como cobrar também de uma forma organizada, como estabelecer um processo, se você vai ter retorno, em quantos dias, quando tem o reajuste, como você comunicar esse reajuste, como você passar para o seu público, para os seus pacientes, como é que funciona, se tem desconto ou não, como você organizar isso com a sua secretária, enfim. Aqui também é montar, eu chamo de política de cobrança, como você cobrar, quais os meios que você pode utilizar para que isso também fique sob controle e bem organizado. Eu quero trazer aqui também o que você vai receber ao entrar para o curso Além da Precificação. Eu criei esse curso com muito carinho, muita atenção, para te levar o que tem de melhor sobre esse assunto. Então, o conteúdo vai ser distribuído em 16 aulas, divididos em 7 módulos. Você vai receber uma planilha inteligente de precificação, tem uma aula também explicando essa planilha. Mensalmente, eu faço aulas ao vivo, para tirar as principais dúvidas, aquilo que no seu dia a dia está pegando, você precisa de uma orientação, traga. Me mande no curso, ao longo do curso tem como você enviar mensagens, e mensalmente eu tiro as dúvidas em aula online, trazendo exemplos, trazendo formas de orientar e te ajudar no dia a dia. E tem um módulo bônus também, quando você acessa o curso, tem um módulo para você trabalhar melhor melhor o atendimento aos seus pacientes, criar a fidelização por meio desse atendimento de excelência, um atendimento humanizado. Estamos, então, chegando ao final da aula, e eu quero te convidar para começar ainda hoje a aprender como montar a precificação dos atendimentos de uma forma organizada, clara, objetiva, para que os seus resultados comecem a ter diferença imediatamente também. A partir do momento que a gente começa a se organizar, tudo vai se organizando e as coisas fluem de uma forma diferente. Mas é uma escolha, não é verdade? Qual caminho você vai preferir seguir daqui por diante? Você quer permanecer no preço defasado dos seus atendimentos e não saber exatamente quanto cobrar e deixar aí fugir o lucro das suas mãos, do seu resultado? Ou você quer ter ferramentas e estratégia para atualizar o valor de todos os seus serviços, dos seus serviços, das consultas, dos procedimentos, para crescer de uma forma inteligente, saudável e com qualidade? Venha para o nosso curso e você vai receber o seu acesso imediato por e-mail. E eu acho uma coisa muito importante de frisar aqui, sem risco. Você tem sete dias para avaliar o curso. Se você não gostar, eventualmente, você pode desistir da compra sem nenhum impacto. Então, entre, compre o seu curso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pense que a gente vai se encontrar várias vezes e você vai poder, mês a mês, tirar suas dúvidas, além desse conteúdo riquíssimo que eu preparei especialmente para você. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.